Preparando o caminho, falando a multidões Voz solitária que ecoa no deserto de muitos corações Alegrem-se, pois Ele vem libertar, vem purificar Santo dos santos, o Messias prometido está pra chegar Vem nos curar, arrancar o pecado de todos O Filho de Deus logo chegará Preparando o caminho, falando a multidões Voz solitária que ecoa no deserto de muitos corações Alegrem-se, pois Ele vem libertar, vem purificar Santo dos santos, o Messias prometido está pra chegar Vem nos curar, arrancar o pecado de todos O Filho de Deus logo chegará Sem que eu esperasse Pede para o batizar Sabendo quem sou Sou indigno até de o tocar Maranata 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 Vem libertar Vem purificar Vem purificar Vem purificar Vem nos curar Vem nos curar Arrancar Arrancar o pecado de todos Jesus O Filho de Deus chegou O Filho de Deus chegou O Filho de Deus chegou O Filho de Deus O Filho de Deus chegou Lerita Abra immediate Festival Vem na μια